Estamos começando mais um programa a questão de fé sempre para você que está aí nos acompanhando pela nossa TV Nazaré temas fundamentais que dizem respeito a nossa fé, a nossa espiritualidade e a nossa vida do dia a dia em nossas comunidades, em nossas paróquias e na nossa própria igreja e hoje nós temos a alegria de poder falar sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações que na tradição da mensagem que o Papa oferece no dia, na solenidade da ascensão do Senhor então ele nos oferece sempre uma mensagem que diz respeito às comunicações e para esta mensagem nós temos aqui a alegria de ter Dom Vicente Zico, nosso arcebispo emérito Dom Vicente, seja bem-vindo ao nosso programa Muito obrigado, com muita alegria aqui estou para falar um pouco sobre a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações já é 46º Dia Mundial das Comunicações e tem um bonito tema este ano, não é Dom Vicente? Tem, o tema, o silêncio é a palavra duas coisas realmente que devem estar conjugadas e muito bem o silêncio é a palavra como caminho de evangelização e eu pessoalmente gostei muito do tema, pela importância do tema do silêncio e da palavra mas eu até notava esse pormenor o Papa nos anos passados, ele lembrou muito a importância da igreja estar muito na comunicação a partir da visão de um progresso no mundo a tecnologia que existe e a igreja esteja muito dentro porque a palavra de Deus depende muito de usar os meios adequados Tanto que ultimamente ele foi fotografado lá no Twitter ou seja, também no programa que o Vaticano agora criou também de notícias e que ele foi o primeiro a clicar lá junto com os assessores Isso é interessante que ele teve que estar nisso mesmo e é bonito e é importante mas este ano o tema do Dia Mundial das Comunicações é sobre uma coisa, eu diria assim, muito da terra para nós como uma advertência para nós mesmos a importância do silêncio até como mensagem para o mundo e como meio de transmitir da melhor forma possível a mensagem e depois a mensagem mesmo, a palavra Eu achei esse tema duplo, silêncio e palavra como ótima oportunidade para a nossa meditação Doc Vicente, o Papa então tem essa tradição por que ele escreve essa mensagem? Ou seja, ele concentra o tema comunicação na festa da ascensão do Senhor? Eu até estava refletindo um pouquinho sobre isso porque o dia da ascensão é o dia das comunicações entre nós e me veio essa ideia, claro que talvez não seja a exata mas me pareceu talvez para acreditar Nosso Senhor deixou a sua mensagem, a sua palavra seus ensinamentos, o seu exemplo, o seu testemunho e depois, depois da sua morte e ressurreição ele de certo modo deixou a sua presença visível no nosso meio Como dizer, agora, agora são vocês que vão fazer valer o que foi transmitido na palavra eterna, na palavra de nosso Senhor mesmo E aí está o desafio para nós Ele deixou-nos assim no espelho do silêncio Agora, cabe a nós transmitir, sair do silêncio e a nossa responsabilidade de fazer valer para o mundo de hoje o que ele nos disse naquele tempo Mas ele foi para o céu A sua presença agora é invisível Esteja em nós para falarmos e para pensarmos do melhor modo possível Isso é muito bonito porque esse tempo pascal que nós estamos vivendo é justamente, segundo os relatos dos evangelhos mesmo que sintéticos, mesmo que em poucas palavras e versículos é Jesus que ficou esse tempo todo com os discípulos com os apóstolos, instruindo-lhes, ensinando-lhes, aparecendo-lhes tanto que o João diz, né? Muitos outros sinais e feitos ele fez e que não estão contidos neste livro mas que aqueles que estão escritos é para que nós reafirmemos a nossa fé de que ele está presente É interessante o modo de falar de São João até dizendo não escrevo tudo porque não há livro para conter tudo o que escutamos Escutaram ou foram refletindo eles mesmos o que nosso senhor tinha falado porque foi depois de alguns anos que João escreveu, São João escreveu e então não quer dizer olha o que ele falou procuramos lembrar mas quanta coisa ele falou e que compete a nós ficar recordando sempre E agora o sucessor de Pedro nos dá então essa comunicação ou seja, essa mensagem o Papa dá algumas mensagens em determinados períodos, né? e festas das quais nós celebramos a última agora foi a do Bom Pastor no quinto domingo da Páscoa e depois foi a própria vida que ele nos dá agora da comunicação na festa da ascensão com um tema muito interessante como nós vimos então, né, Dom Vicente que é silêncio e palavra caminho da evangelização na leitura que o senhor fez desta mensagem o que o senhor acha que o Papa quis colocar assim de uma maneira bem intrínseca ou seja, bem fundamental nestas duas palavras que parecem que são simples, né? silêncio e palavra ou até contraditórias porque como é que eu vou comunicar em silêncio? Poderiam dizer isso, né? Como é que hoje numa cultura midiática eu posso ficar em silêncio? O que o Papa talvez quis dizer com isso? Eu tive a impressão de que ele quis falar mais da importância do silêncio mesmo do que estar falando é uma mensagem bonita e importante para nós nós temos muito a falar e eu diria vale a pena estar lembrando o evangelho enunciante de Paulo VI o anúncio do evangelho é um documento maravilhoso riquíssimo e nós temos muito a aprender para falar ora para aprender a falar para aprender como falar e o que transmitir e a quem transmitir eu creio que o mundo ou melhor a igreja nós eu nós precisamos de mais reflexão de mais silêncio de mais visão interior do que eu tenho a falar essa visão da importância e se é importante o que eu tenho a falar e se eu tenho que falar muito ou tenho que falar menos é até uma palavra dele muito importante bonita nesse documento ele diz que às vezes uma breve palavra pode ser mensagem mais forte mais viva e mais eloquente do que o muito falar eu digo e é um pouco o silêncio prolongado em algumas reflexões etc mas eu tenho para mim que a grande parte da mensagem foi a importância de a gente refletir mais e de estar mais em silêncio até para falar aos outros como fruto de um silêncio de uma reflexão maior e de um apreço maior às pessoas a quem eu falo Vicente hoje no mundo na sociedade sobretudo onde a comunicação está de uma maneira bem presente na vida das pessoas a gente percebe casas humildes em nossas periferias que podem faltar de tudo menos uma televisão ou então um rádio isso significa que elas têm acesso a comunicação porém aquilo que o senhor falava de fato é muito interessante porque a comunicação hoje se ela não é refletida ela então se torna vazia eu posso falar palavras e palavras e palavras sem saber o que eu estou dizendo e muito menos vivendo-as e o silêncio é justamente isso hoje essa oportunidade de poder refletir sobre si mesmo e sobretudo o senhor que prega tantos retiros e nós sabemos que no retiro o silêncio também muitas vezes é difícil de poder ser vivido ou até mesmo se fazer uma conferência sobre o silêncio mas parece que fica ali uma como é que como é que fazemos você diz uma coisa muito importante que eu considero para o relacionamento nosso um pouco mais de silêncio com relação a não busca interminável é sempre a busca dos meios de falar mais por exemplo eu vejo hoje a técnica a maravilha de fato o progresso extraordinário do homem hoje é o celular e tudo mais enfim nós temos muito a digamos admirar porém o que eu noto é o seguinte ficou difícil hoje conversar com a pessoa porque ou não existe possibilidade de falar eu devo habituar mais silêncio mesmo mas também ele não tem não dá ocasião de poder também escutar é eu estava notando por exemplo eu noto muito eu vejo em viagem tá no avião já tá podendo falar em celular no avião já tá a lei já tá permitindo por aí afora mas veja lá saímos do avião cada um com o seu celular já não tem mais conversa hoje eu estive uma vez com um colega e tô com dois celulares na mão eu falei assim nós vamos conversar ou esperar você conversar com o resto do mundo porque fica difícil o mundo tem que pensar até a necessidade de falar o necessário de fugir dos desnecessários então mais silêncio mais escutar o outro portanto o silêncio saber escutar o outro e quando o outro terminou de falar eu também pensei que resposta melhor eu posso dar enfim eu vejo hoje é a transmissão da palavra mas como vendo com a técnica que existe maravilhosa mas pensando que nós precisamos de mais silêncio hoje para refletir melhor quando nós não temos esse silêncio até o papa mesmo chama a atenção que na mensagem quando nós excluímos ou a palavra ou o silêncio uma ou outra se tornam vazias e e a consequência que o senhor percebe hoje de não se fazer silêncio para nós mesmos para o mundo quando nós não fazemos silêncio quando não vivemos essa experiência do silêncio o que pode ocasionar na nossa vida quais são os riscos que nós podemos ter do ponto de vista espiritual do ponto de vista humano entrando no campo espiritual até eu gostaria de falar há uma página onde a meia página do papa neste documento sobre o dia mundial das comunicações uma mensagem dele que ele colocou no outro documento há pouco tempo que eu achei sublime falando da importância no silêncio ele diz Deus mesmo fez silêncio aí para muitas vezes ele no criação do mundo ele fez mas no silêncio a coisa foi saindo bonita mas chegou um tempo de nosso senhor mesmo e se empreendeu ele é a palavra ele já é fala por si ele falou e muitas palavras e diz o papa mas chegou um dia em que ele palavra de Deus emudeceu ficou sem falar foi na sua paixão sobretudo na sua morte e na cruz a palavra de Deus calou-se emudeceu nosso senhor emudeceu Deus e o silêncio de Deus está sendo a maior palavra para o mundo porque quem que fala o mundo de hoje além da pregação que pode não falar muito se não é a cruz de Cristo Jesus Cristo crucificado está ali no silêncio está no nosso quarto está na sala está na igreja está à frente da consagração do pão e do vinho na missa o crucificado deve estar presente e talvez seja até para nos lembrar quando Jesus emudeceu talvez neste momento ele esteja para o mundo e para a eternidade toda falando mais do que ele falou com as suas palavras embora as suas palavras tenham grande valor de eternidade para nós todos mas o fato de ele ter emudecido a posição dele em silêncio me fala imensamente esta imagem do Papa me falou muito até para valorizar o silêncio quando o silêncio é eloquente até porque do Vicente o silêncio para muitos hoje ele pode ser um ponto de partida para uma crise em que sentido é tão bonito quando a gente percebe e fala do silêncio desse ponto de vista porque hoje você se colocar diante de Deus e você escutar o seu silêncio é Deus que parece que está mudo parece que não nos fala não nos sentimos ele falar para nós muitas pessoas dizem isso muitas vezes vivem crises de fé por causa disso quando na verdade o silêncio tem um grande valor nesse ponto de vista que não é a ausência da voz de Deus ou não é a ausência da presença de Deus mas pelo contrário eu vejo que o Papa mesmo se refere a isto o silêncio diz ele é necessário para a pessoa mesmo se escutar interiormente ele fala disso para se compreender interiormente e para ver o que ele se tiver de falar o que deve falar então eu noto a importância até para se escutar ele vai um pouco aí ele fala um pouco da oração mas o silêncio é que nos lembra a importância da oração da meditação da contemplação a que ele se referiu uma vez num dos documentos importantes dele quando fala da esperança ele escolhe nesse documento também sobre o verbo domine e fala da palavra do Senhor ele tem uma página aliás são três páginas sobre a lexia divina ele faz assim a importância de a pessoa ler ver o que realmente qual é o sentido do que está lendo é no silêncio que se vai ver o sentido depois ele diz depois de listo vai ser a meditação o que que aquilo que ele leu em silêncio fala para ele é também no silêncio ele vai meditar depois então ele fala mas aprenda a falar com Deus é a oração é a terceira parte da lexia divina aprenda a falar com Deus até usando palavras de Deus como a gente sabemos nós sabemos muito bem saiba falar com Deus e na medida em que ele enriquece assim o silêncio a que ele se obriga ele adquire condições de falar melhor com Deus e falar mais adequadamente para as pessoas eu digo isto eu penso muito para mim padre eu tenho que transmitir a palavra de Deus quanto eu devo estudar a palavra ler e com atenção e reler quanto eu devo ver a palavra me falando para eu depois do que a palavra me fala a mim eu ter condições de também falar aos outros porque se o padre não dá o testemunho mesmo o seu testemunho ele tem pouco valor o seu testemunho é uma forma de silêncio da sua palavra e o silêncio justamente nos possibilita isso a gente poder refletir sobre essa profundidade aquilo que nós devemos pregar e assim também você que está nos acompanhando que interessante é esse tema que o papo está nos propondo para o dia mundial da 46º dia mundial das comunicações com esse tema silêncio e palavra caminho de evangelização estamos conversando sobre ele com o dono Vicente Zico e nos acompanhe porque nós iremos ainda falar e nos aprofundar sobre esse importante tema para a nossa vida e para a nossa comunicação voltaremos logo mais com o nosso programa questão de fé voltamos com o nosso programa questão de fé falando sobre e comentando a mensagem do papa para o 46º dia mundial das comunicações sociais que ele oferece sempre por ocasião da festa da ascensão do senhor que tem como tema este ano silêncio e palavra caminhos de evangelização para comentar então esta mensagem do papa tão bonita para este ano estamos aqui com o dono Vicente Zico do Vicente então sempre o nosso agradecimento pela sua presença é uma presença tão boa para nós aqui falando e comentando esta bonita mensagem do papa onde nós falávamos no primeiro bloco do silêncio este silêncio que parece contraditório para a comunicação em si ou então contraditório até mesmo no ponto de vista da relação humana porque como é que eu posso comunicar em silêncio como é que eu posso dizer alguma coisa se eu estou calado como é que eu posso expressar alguma coisa se eu não digo o que eu penso mas a gente vê e que na verdade é o contrário tudo aquilo que nós falamos é fruto deste silêncio que nós fazemos e o papa sobretudo fala que na mensagem o silêncio é parte integrante da comunicação e sem ele não há palavras densas de conteúdo uma outra coisa que ele fala muito importante também é que o silêncio ele se torna essencial hoje para a pluralidade de informações que nós temos para discernir aquilo que é útil e aquilo que é inútil é possível não Vicente no silêncio nós discernimos aquilo que é útil ou inútil na nossa vida para depois comunicar eu vejo a importância do silêncio até na relação que nós temos com a sociedade hoje verificar e refletir verificar para admirar porque hoje no mundo ninguém desconhece não pode absolutamente deixar de admirar o que existe de maravilhoso depois na relação com o próximo em geral saber conversar saber tratar saber relacionar-se e em terceiro lugar com o próprio Deus mesmo quanto nós podemos ver de útil do silêncio a utilidade do silêncio para digamos dialogarmos com a sociedade de hoje sociedade progredindo sociedade eu diria num desenvolvimento vertiginoso eu diria é impossível até acompanhar a juventude está acompanhando mais do que nós assim mas realmente é difícil um progresso extraordinário mas além do progresso e eu me lembro do Papa se referindo a isso na Verbum Domini há um regresso também extraordinário mentalidades vazias e depois no progresso o perder-se no progresso e deixar de lado como secundário ou sem importância o resto até Deus não tem mais importância então é um regresso completamente é a pessoa não está agora vendo o quanto deve estar neste mundo para até ajudar o mundo a crescer também de outro modo e isso aí o silêncio nos ajuda depois o próximo mesmo a gente estar com a pessoa ver que há pessoas que são serenas para conversar e quanto podemos aprender e quanto podemos escutar e por isso mesmo aproveitar e o silêncio então nos ajuda é útil para o nosso relacionamento com o próximo mas eu me preocupo muito pessoalmente isso é muito para mim eu acho que na minha missão eu devo dar muita importância a isto o sentido do relacionamento com Deus a oração o modo de rezar a prática de mais concentração para rezar a prática de procurar ver a beleza do que existe de oração da igreja não somente aquelas orações litúrgicas simples que são ricas simples e curtas mas ainda a própria oração litúrgica por exemplo os salmos uma coisa me impressionou muito com o dom Eliseu Corolli vi no breviário dele ele sublinhava muita frase dos salmos para ele ainda colocava assim uma notinha e as vezes ele põe assim que beleza isso me ensinou ler é preparar-se para falar melhor com Deus refletindo e falar palavras a Deus palavras adequadas então eu digo o silêncio é muito importante é útil sempre mas a não ser que de habituar a pessoa a refletir se distrair com coisa que não interessa né então aí o silêncio fica meio inútil mas no relacionamento com Deus quanto o silêncio pode ser útil aproveitando do que Deus me oferece até conversar com ele o que eu devo conversar teve que o papo ele insiste também num parágrafo quando ele diz o silêncio é precioso para favorecer o necessário discernimento entre os inúmeros estímulos e as muitas respostas que recebemos justamente para identificar e focalizar as perguntas verdadeiramente importantes exato uma frase bonita eu gostei muito desse advérbio aí olha só e nós não conversamos não no Vicente olha só a sintonia eu contaria as vezes o uso de um determinado advérbio tem muita importância a percepção das coisas verdadeiramente importantes se não tivermos o hábito de mais reflexão e mais silêncio da gente a gente fala 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 escuta 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 mas o que ficou importante daquela conversa então o advérbio aí tem muita importância para percebermos o que é verdadeiramente importante e hoje sobretudo numa numa cultura que considero como uma cultura também que vive a superficialidade ou seja hoje somos preocupados e é justo em muitas ocasiões com aparência ou seja com o modo de expressar-se com o modo de vestir-se porém muitas vezes isso pode ser perigoso do ponto de vista interno do nosso coração porque pode nos dar uma exterioridade um estereótipo que não nos permite ver as pessoas naquilo que elas são por dentro naquilo que elas são por dentro mas André eu uma coisa as pessoas que escutam me desculpe até a reflexão que eu vou fazer nós nos empobrecemos não atendendo o que é necessário o que é verdadeiramente importante eu gosto por exemplo vejo o jornal leio há páginas que distraem há páginas que dissipam há páginas que eu diria assim tiram a pessoa como é que fala alienam a pessoa né e há páginas que enriquecem mesmo são leituras certos artigos certas maneiras de considerar certos editoriais eu digo assim e vale a pena e há certas pessoas que até num campo assim não posso não entender mas no campo político reflexão como é que fazem bem a reflexão e quem deve olhar isso mas há pessoas que se perdem muito para alguns o que vale por exemplo no jornal é o caderno ótimo eu também gosto mas o caderno futebol então é aquilo é só esporte 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 futebol futebol é o time então muitas vezes está mais do que necessário viu a gente é bom se distrai brinca com o outro porque torce para o tal partido né bem ótimo mas eu não vou perder tanto tempo com ler tudo que fala de futebol porque nada perdeu tempo como também o caderno do crime há pessoas que vão é para o crime para ver o que que falam e sabemos muito bem que nos jornais tudo que é sensacional é explorado então em matéria matéria policial oh meu Deus eu já adotei um espécie e para mim sabe que eu não leio nada do caderno do crime eu acho que aquilo só favorece mais eu acho que não sensacional futebol eu leio porque cada um tem seu time né então a gente vai ler como é que é se perdeu ou ganhou e não vou nem perguntar qual é o seu time né se não se não então vai indo assim vai lendo mas há coisas importantes a ler há coisas de fato que valem a pena para enriquecer a gente por isso e essas coisas a gente lê no silêncio vai vendo e quanto pode aproveitar até para depois o diálogo com os outros aquele conversa que vale a pena conversar mas para nada aquele crime que houve lá e não só do ponto de vista dos jornais mas nós vemos hoje também um crescimento dos livros de autoestima um crescimento dos livros de romance um crescimento dos livros onde se tocam pontos existenciais da vida humana ou seja são interpretações que se dão à vida humana e muitas vezes até de maneiras assim tendenciosas em determinadas leituras e ocasiões e o Papa também chama atenção a isso na mensagem quando ele fala também que o silêncio muitas vezes nesse mundo complexo e diversificado da comunicação aflora a preocupação de muitos para as questões últimas da existência humana sem dúvida ele tem muita razão nisso olha o que é existencial o que interessa a nossa existência humana mesmo preciso dar muita atenção a isso mesmo e digamos romance pode servir até porque a nossa imaginação trabalha bastante mas há maneiras de escrever há belos romances mesmo coisas que são descrições de uma imaginação que deve ser aprofundada de fato e depois lições que há nos diálogos que existem quanto podemos aprender e só para a existência humana mas não ficamos aí é claro porque eu também devo crescer em mim mesmo devo refletir e não vou ficar preso a esse ou aquele modo de pensar dos outros mas eu aprendo a pensar também e isso dá importância ao hábito de uma reflexão de silêncio maior interior esse silêncio que é uma fuga de tudo quanto é medo de tudo quanto é apelo inútil e tem que realmente se habituar a isso então isso nos dá a entender Vicente que essa esse fenômeno que nós acompanhamos de de procura das questões últimas da existência humana faz então com que o homem se expresse e daí entra o segundo aspecto que o Papa fala o segundo aspecto do modo de falar mas são os dois intrínsecos o silêncio e a palavra ou seja o homem então expressa quando se depara com as questões últimas aquilo que ele é por dentro ou as respostas que ele procura para si então o Papa ainda continua também dizendo o homem não se pode contentar com uma simples e tolerante troca de sépticas opiniões experiências de vida todos somos prescultores prescrustadores da verdade e compartilhamos este profundo anseio sobretudo no nosso tempo em que quando as pessoas trocam informações estão já a partilhar de si mesmas a partilhar de si mesmas e aí nós percebemos então que o senhor por exemplo na grande curiosidade daqueles que nos assistem com certeza o senhor tem alguns programas de relação com o tipo Skype o senhor tem MSN também o senhor tem e-mail o senhor vive essas experiências então sim são experiências que nos levam a admirar e a apreciar e gostar do mundo em que vivemos atualmente não somos do mundo mas vivemos no mundo e nos alegramos muito eu me alegro muito com que existe desse progresso que há na tecnologia de fato você falou de Skype por exemplo aqui é o caso lembrar nós dois conversando você em Roma eu aqui em Belém conversando que conversa agradável primeiro estar com você como se estivesse lá segundo lugar acompanhar você lá no seu trabalho nos seus estudos que era orgulho para nós aqui de Belém e depois a gente se divertir um pouquinho olha talvez aí 5 mil quilômetros de distância nós dois achando graça numa coisa achando graça e contando coisas do dia a dia das viagens realmente para André isso é admirável sem dúvida depois um também e aí o pendrive por exemplo olha uma conferência toda sobre um tema importante olha no pendrive ali com algumas figuras e uma frase ou outra lá que bondade para a gente de poder então desenvolver tudo o que eu queria dizer está ali não preciso conferir o papel que eu escrevi está lá perfeito isso é progresso e para a gente agradecer a Deus que deu inteligência ao homem aliás eu li uma vez um artigo do Dom Boaventura Deus nos fez a sua imagem e semelhança ele comentou semelhança eu achei bonito semelhança quer dizer Deus que é sumamente inteligente infinitamente fez essa maravilha e deu ao homem a possibilidade de ser semelhante a ele na sua inteligência e esse progresso todo eu falei é a grandeza do homem é a grandeza de Deus que nos brindou com ser inteligente para mim fazer até parecido com eles mas que essas coisas fazem pensar elevam enriquecem e os meios hoje extraordinários que existem aí lembrei os dois e quantos outros digam-no aqueles que tem no seu carro e não conhecem ainda Belém ou não conhecem São Paulo e põe um GPS ali para né GPS para poder orientar orientar o caminho eu fui de Pozo Alegre até São Paulo primeira vez que eu vi o GPS no carro né foi há uns anos eu fui eu ficava encantado como é que se pode entrar em tanta rua sabendo que está no caminho certo o GPS bom parabéns a humanidade parabéns a inteligência que Deus lhe deu mas Vicente de fato todas essas características são expressões da comunicação da que o homem o Papa inclusive chama atenção são aspectos com os quais o homem procura falar de si mesmo procura falar dessa inteligência que Deus colocou o senhor citou um grande teólogo São Boaventura realmente é um teólogo muito importante sobre o imago dei a imagem de Deus realmente que ele desenvolve de uma maneira extraordinária relacionando com o homem também e o quanto é que é bonito na comunicação também nós pensarmos que quando nós falamos falamos de Deus porque Deus está presente em nós somos imagem semelhança eu tenho pra mim que quanto mais nós formos assim reflexivos no que Deus fala em nós mais temos condição de falar em pouco tempo o que deve ser muito para todos há um adjetivo do Papa Paulo VI que o Bento XVI também lembrou quanto a nossa pregação o falar dizia Paulo VI a melhor homilia homilia tem quatro adjetivos muito importantes primeiro adjetivo que ele colocou me chamou a atenção seja curta quer dizer que o falar pouco o silêncio portanto em vez de falar muito né então a homilia seja curta já agrada e fala mais depois ele diz seja simples o simples também é a abreviação das coisas é transparência e depois ele fala seja prático não fale na na estratosfera não claro e depois seja fiel quer dizer que fiel é o evangelho todo mundo que me escutar possa depois concluir é a página que nós escutamos valeu a pena ter escutado o comentário depois porque falou curto e falou simples e falou prático e falou fiel ao que foi lido então eu digo o que nós temos deve ser de certo modo tão refletido que não precise sobrar não precise perder palavras inúteis não né fala o essencial e pode falar muito em poucas palavras e o silêncio nos possibilita essa essencialidade essa profundidade de cada um de nós né do Vicente também nos dá a entender o quanto que precisamos desse silêncio para poder saber quem nós somos para poder comunicar aquilo que somos e traduzir em comportamentos e pensamentos aquilo que somos e assim também a você caro irmão caro irmã que está nos acompanhando neste comentário que estamos fazendo nesta inflexão da mensagem do Papa para o 46º dia mundial das comunicações silêncio e palavra caminhos da evangelização continuaremos falando sobre este tema que também pode não é um tema que profundamente é assim inalcançável por nós mas no nosso dia a dia nós podemos também vivê-lo podemos alcançá-lo e experimentá-lo também na nossa espiritualidade na nossa vida voltaremos com o nosso programa a questão de fé voltamos com o nosso programa a questão de fé falando sobre a mensagem do Papa para o 46º dia mundial das comunicações sociais por ocasião da festa da ascensão do Senhor com o tema silêncio e palavra caminhos para a evangelização estamos aqui com o Vicente Zico que está nos ajudando a poder refletir do Vicente sobre este bonito tema do silêncio da palavra falávamos como é que esse silêncio também pode ser um caminho de discernimento de encontro consigo mesmo para que depois se possa comunicar e não sendo o contrário as pessoas pensam que a comunicação é só falar 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 e não discernir não pensar aquilo que se fala e o Papa já na conclusão da sua mensagem ele justamente fala depois na contemplação silenciosa surge ainda mais forte aquela palavra eterna pela qual o mundo foi feito identifica-se aquele desenho de salvação que Deus realiza por palavras e gestos em toda a história da humanidade então significa que o silêncio a contemplação religiosa provoca em nós uma palavra eterna alguma coisa e aí está esta contemplação silêncio favorece a contemplação e a palavra de Deus lida ou escutada deve refletir de tal maneira a nossa vida que possamos dar testemunho de que eu não vivo só na terra mas pelo contrário eu vivo com realidades acima da terra acima do terra a terra eu diria assim e acima do terra a terra é um pouco contemplação que nós podemos entender num plano digamos normal natural contemplação num plano sobrenatural em Deus mesmo eu olho muito contemplação aquilo que se chama a admiração das belezas que nós encontramos ver uma paisagem maravilhosa viagem e ver um colosso de coisas que encantam e esse encantamento é contemplação da beleza ora nós precisamos notar também que existem belezas a serem contempladas no íntimo de nós mesmos a palavra de Deus por exemplo o relacionamento humano amigo sentirmo-nos irmãos é coisa que pode contemplar eu noto muito uma coisa que é matéria de contemplação assim quando pessoas por exemplo casais uma pessoa casada que não vai bem por causa disso daquilo não vai muito bem eu diria assim fica com inveja e maravilhado com um casal em que é um amor claro é vivo é coisa linda então eu fico pensando está contemplando contemplando o que é bonito e faz pena a pessoa provada num casamento que devia ser também a beleza da sua vida mas uma provação terrível então essa contemplação de um casal maravilhoso isso aí devia falar bem é a quem dera que trouxesse depois a reconstrução do seu casamento quem sabe pois bem eu digo é contemplação o santo páreo fala de contemplação e isto é considerado como o caminho passo final de uma oração bem feita de fato ver essa palavra que é resultado do silêncio ela muitas vezes também pode se refletir no dia a dia nosso quantas vezes talvez provocados por um sentimento ou seja às vezes até num diálogo um pouco mais exigente ou então movidos por nossos sentimentos às vezes de ressentimento de rancor de raiva nós dizemos uma palavra para alguém e depois nós pensando melhor poderíamos ter dito se tivesse pensado diria diferente exato você está falando uma verdade muito importante nós precisamos aprender a conversar de fato e uma conversa assim útil eu tinha acompanhada animada de sabedoria sabedoria de sabor das coisas sabedoria de a vez não longa e conversa sobre assuntos que de fato devem interessar ou interessam de verdade isso deixa na pessoa alegria interior a gente está conversando aqui nós dois conversando sobre esse tema eu depois terminada a conversa é claro que foi um programa de televisão mas toda a nossa conversa me vale quer dizer conversei com você sobre um assunto que valeu a pena e me falou me fez pensar me deu oportunidade de falar alguma coisa que eu penso também enfim é riqueza saber relacionar-se saber dialogar saber conversar e quanto nós podemos enriquecernos com a conversa com um diálogo bem feito me senti e quando o silêncio também ele se traduz em comportamentos como é que eu posso viver o silêncio a partir de um comportamento o Papa fala tal desígnio como recorda o Conselho Vaticano II a revelação divina realiza-se por meio de ações e palavras intimamente ligadas entre si de tal modo que as obras realizadas intimamente entre si por Deus na história da salvação manifestam e confirmam a doutrina e as realidades significadas pelas palavras isso é muito profundo profundo isso me leva a pensar sobre esse tal comportamento da pessoa muitas vezes se usa a palavra o testemunho da pessoa nós falamos que Jesus Cristo é a palavra de Deus eu creio que todo mundo devia ser um pouco palavra de Deus pelo testemunho que der testemunho de vida testemunho de sinceridade de convicções é um testemunho e sobre o testemunho até Paulo VI na Evangelho no Céu ele fala duas vezes do testemunho e de um modo logo no começo ele diz o mundo de hoje aborrece muito discurso tem muito o mundo está cheio de discursos o mundo quer ver testemunhas testemunhas pessoas que sejam testemunhas e se der testemunho diz ele tem condições de falar porque a sua palavra convence e se não der testemunho pode gritar que o seu grito não convence a ninguém é o testemunho uma pessoa mesma pode ser uma palavra fala por si o comportamento que tem a convicção que demonstra a unção com que se expressa e a vida que leva então até o riso o sentimento de sofrimento isso fala muito um sofrimento participando de sofrimento alheio vou visitar um doente ou então vou para um velório o modo de falar é uma palavrinha que fala mais fala mais com o rosto do que com as palavras que pronunciou fala muito é o testemunho de participação então eu digo o comportamento da pessoa é a pessoa mesma que se manifesta e o silêncio ele fala de nós mesmos porque nós temos oportunidade de poder entrarmos de poder entrar em nós mesmos e a partir daí se traduzem palavras e dessas palavras então se torna um testemunho vivido nos comportamentos do dia a dia e isso a comunicação faz hoje nossa TV Nazaré nossa fundação Nazaré de comunicação que é ser esse importante instrumento também de comunicação hoje falando de Deus falando da palavra de Deus do testemunho de vida da nossa realidade amazônica da nossa realidade tão particular e importante na vida e no contexto também do nosso Brasil do qual também o Senhor faz parte da comunicação de uma maneira assim importantíssima ele na verdade é o fundador da nossa fundação Nazaré de comunicação o Senhor dessa forma aí pensou no tempo do seu governo na arquidiocese o Senhor pensou nesse meio para poder chegar às pessoas e tem a impressão que foi quase como São Paulo ousado foi houve ousadia assim mas você fala de um tema que me é muito caro mesmo é o que temos de comunicação na arquidiocese nesses meios de comunicação aqui na arquidiocese de Belém se eu uso a palavra fundador eu acho que é muito grande para mim eu apenas estive no começo entendeu e a coisa veio como considero uma das grandes bênçãos de Deus para a arquidiocese é a nossa fundação Nazaré os meios de comunicação que nós temos isso não escondo eu falo nas conversas simples até eu diria elogiando pessoas o seu programa o seu programa eu gosto acho bom vejo seus programas questões de fé suas conversas eu estava conversando aqui antes eu estava conversando com o povo de Deus eu gosto de ontem aquele janela aberta etc eu acho que isso fala muito vejo noticiários vejo até eu não sei as pessoas que aparecem para mim isso fala muito eu lembrava uma vez ao Marcos até a questão por exemplo o que existe apresentação para contemplação dos outros essas imagens da Amazônia acho que deve até enriquecer mais ainda o que eu acho bonito que mostre ao Brasil mostre portanto ao norte todo aí o que é a Amazônia e pouco a pouco vai para o Brasil inteiro né a beleza a riqueza desta Amazônia o quanto deve ser visto de que modo deve ser visto com carinho pelo governo federal afinal porque quem tem responsabilidade aqueles que são chamados nossos representantes aí devem olhar com mais responsabilidade o que vai para o Brasil o que vai pela Amazônia o que vai para o Belém por exemplo aqui né estava conversando antes de começar o programa em Belém quem vê esse trânsito agora gente será possível que não estão vendo todo mundo está sofrendo isso será que os responsáveis por isso que não estão vendo né é a televisão mostrando ou é a realidade mostrando que há matérias de contemplação maravilhosa há matéria de sofrimento muito grande quer dizer Vicente que vendo tudo isso que nós somos hoje o culpado é o senhor a culpa é sua então de tudo isso que nós temos né de tudo isso que nós somos eu falo com Santo Agostinho ó Félix culpa ó Félix culpa ó Félix culpa e dessa forma não Vicente a sua experiência na comunicação também apesar do período agora que está vivendo de emérito mas não 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 cessou também os trabalhos comunicativos né se eu tenho o nosso programa o o meu pensamento e do qual faz muito bem as pessoas eu também ontem mesmo à noite quando eu cheguei em casa depois de reunião eu vi o meu pensamento eu vi lá do Vicente na sala da casa paroquial lá nós não podemos nos ver tão comumente assim pessoalmente porém na televisão isso nos possibilita e essa experiência que o senhor tem da comunicação como é que o senhor vê as pessoas que ele vê quando o meu pensamento tem que dizer que eu gosto porque é curto aquela história do Paulo VI não falo aí meia hora um discurso eu falo cinco minutos e acho que pode ter valor e eu preparo do melhor amor possível estou agora falando sobre aliás há um há um certo tempo estou falando sobre o Conselho Vaticano II porque estamos caminhando para celebrar o cinquentenário do início do Conselho né então estou tomando esse tema eu creio que tenho muito a falar nós todos temos muito a descobrir e vão nesses cinco minutos de momentos aí de televisão do meu pensamento eu creio que posso fazer bem então eu vou trabalhando do melhor amor possível e acho que é uma comunicação é a palavra que sai eu vou dizer a verdade do silêncio da minha leitura em casa e dos meus escritos para falar sem gaguejar muito doicente muito obrigado pela sua presença nossa foi uma grande uma grande riqueza sua presença aqui entre nós e dessa forma o quanto que o senhor nos ensinou e nos ensina ainda no que diz respeito à comunicação nesse bonito comentário que o senhor fez a mensagem do Papa nós então falamos sobre a mensagem do Papa para o 46º dia mundial das comunicações falando de silêncio e palavra caminhos da evangelização e que este silêncio e esta palavra sirvam para a nossa vida no dia a dia para que assim nós possamos intensificar e conhecer sempre mais a palavra de Deus na vida de cada um de nós muito obrigado pela sua audiência pela sua presença conosco e acompanhe a nossa TV Nazaré com a continuidade da sua programação